Depois de dois anos de abandono e descaso total, Estado e Prefeitura de Rio Branco finalmente decidiram sentar e tentar encontrar uma saída para as ruas que foram judicializadas do programa Ruas do Povo. Quase dois anos e meio após o início da atual gestão, Tião Bocalom PP, que se posicionou contrário em fazer qualquer investimento nessas vias, agora mudou de opinião. O anúncio foi feito pelo líder do prefeito na Câmara, vereador João Marcos Luz, MDB. Governo, Estado e Prefeitura vão resolver de imediato as ruas que não estão judicializadas. 15 dias essa comissão vai apresentar dessas mais de 600 ruas, quantas ruas não estão judicializadas. E aí, em parceria, a Prefeitura e o Governo do Estado vão solucionar. Ao todo, são 607 ruas judicializadas pela gestão Gladson Cameli. O programa foi executado na gestão do ex-governador Tião Viana PT. Existe uma queda de braço entre empresários e governo. O executivo, por meio da CEINFRA, questionou a qualidade de algumas obras e detectou que teve empresa que recebeu e não executou o serviço. Entretanto, teve serviço que foi executado e que o Estado não pagou. As ruas judicializadas representam mais de 30% do total de vias de Rio Branco. São mais de 40 mil pessoas prejudicadas com essa situação, num contexto em que Estado e Prefeitura simplesmente viraram as costas para a população. João Marcos Luz ressalta que, independente do acordo fechado, ele está sugerindo que a Prefeitura, através da EMURB, realize ações nas ruas que estão com pendências judiciais, como a Operação Tapa Buraco, com o objetivo de amenizar o drama das pessoas. O fato é que era um embrólio muito grande e só a união da Prefeitura e do Governo do Estado resolveria isso. E a reunião no dia de ontem foi justamente para, de uma vez por todas, começar a solucionar o maior problema de Rio Branco, que é o ruído do povo. E por que era o maior problema? Justamente por esse embrólio judicial que a população não tem culpa nenhuma e que merece de imediato que esse problema seja solucionado.